O meu próprio companheiro, que não conhecia esta canção, aplaudiu delirantemente. Não sei se vocês ouviram. Delirantemente. Dois? Dois? Enquanto não chamo o companheiro ao palco, porque, enfim, isto já está com o destino depois de eu vir para aqui, não se espera já grande coisa. Canto-vos agora uma canção para que vocês também possam sentir, bem como eu, o que são as diferenças, as opiniões, as ideias, a cultura, o que conhecemos da nossa música, das nossas canções, como é que essas coisas, quando as fazemos e as passamos para as mãos outros, como é que, o que é que lhes acontece? Temos confiança nas outras pessoas, porque quando entregamos as coisas que fazemos, gostamos dessas pessoas, apreciamos a capacidade, o talento, a amizade, porque não, acreditamos nisso, como é que fazemos? Fazemos uma canção e depois entregamos a um arrastador, a um arrastador, e como é que ele pensa essa canção? A esse desafio que eu faço, ao meu companheiro de hoje, grande músico do nosso país, caridíssimo amigo, e peço para ele só entrar, quando ele achar que deve entrar. Eu vou cantar uma canção que se chama Balada para os Nossos Filhos. Vejam o que é que, porque é que duas cabeças, normalmente, é bastante melhor do que só uma a pensar as coisas. Ouçam, Balada para os Nossos Filhos. Um filho é como um ramo despontado, do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado, no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado, no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado, das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre do carinho, da minha companheira que deu flor. João, que é um portão de gravura. João, que é um portão de gravura. João, que é um portão de gravura. Amém? Pois, filhos que eu é bom, que eu descubro e que, sendo só dois, podem ser mil. Pois, filhos do amor e da ternura, sendo de todos, não são do nenhum. E no mundo não há coisa mais pura Que a gente amar em todos, cada um Meu filho, minha vida És meu sangue e meu carinho Meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste Do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor João, é um botão do carinho João, é uma rosa cor de amor Dois filhos que eu repalo e que desculpo E que sendo só dois, podem ser mim Pois filhos do amor e da ternura Sendo de todos não são de nenhum E no mundo não há coisa mais pura Que a gente amar em todos, cada um Meu filho, minha vida És meu sangue e meu carinho Meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste Do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor De mim, minha companheira Que deu flor Amém.